A Política é um chiqueiro De quatro em quatro anos, renova-se os porquinhos Sai o capado gordo, entra o porco magrinho Político tem separação, tem aquele que é honesto Tem aquele que é ladrão Político tem separação, tem aquele que é honesto Tem aquele que é ladrão Não falo que é todo mundo, é só quase cem por cento Preciso desabafar, francamente não aguento Vejo tantas CPIs caindo no esquecimento E os homens do poder cada vez são mais nojentos Político, observação, tem aqueles que são honestos Tem a turma do mensalão Político, observação, tem aqueles que são honestos Tem a turma do mensalão Ser político no Brasil É ter sorte sem quantia Se é caçado à noite Escapa durante o dia Emprega-se pai e mãe Sogra, neto e as filhas E quando a coisa aperta Se ganha na loteria Política, política é um chiqueiro Quem engorda a porcada é o povo brasileiro Política é um chiqueiro Quem engorda a porcada é o povo brasileiro Política, política é um chiqueiro